Carteira de Mossoró, não sei o que, fica na greve. Mulher empurra marido de um penhaço após de uma semana de casamento. Menina de oito anos morre. Gato finge dormir para roubar a comida do cachorro. Isso e muito mais, agora não quer que é isso, gente. Menino de oito anos morre após de lua de mel com um homem de 40. Uma criança de oito anos foi vendida pelo próprio pai para um homem de 40 anos que casou com a menina e teve relações sexuais. Em seguida, a garota morreu devido aos ferimentos nas partes íntimas. Ele vendeu a criança e a criança morreu. De primeiro ponto, eu vendia os objetos. Hoje em dia estão vendendo até as crianças. É sim. Eu sou contra de venderem o humano. Mas se aparecesse um comprador aqui, eu vendia até por cinco reais. Não quero nem troco, pode ficar com troco. É? Irene, você aqui não vale nem um 99, que eu estou sabendo. Vem. Essa é brasileira, amiga. Só quem quer você, só é seu marido mesmo. Graças a Deus, eu não estou disposta à venda. Mulher empurra marido de um penhaço após de uma semana de casamento. Abusou ligeiro. Às vezes o casamento cai na rotina com um ano, da mulher caiu com uma semana. Ela empurrou o marido em um penhasco uma semana após o casamento, pois estaria em dúvida sobre a união com o rapaz. Bicha sem vergonha. E por que esse filho... Você nunca teve mel, você sempre foi a fel. E por que esse microfone caiu, o tubinho em pé? A mulher que derrubou o homem lá da montanha, o que é que você diz? Mulher, a mulher, a mulher rebolou. Outro bichinho, mulher. A mulher... Está aí, eu não sabia. A mulher... A mulher o que é? Aí quem matou ele, foi ela ou quem? Foi ela sim, que ela que empurrou ele. Se ela estivesse num jardim, mas ele não tinha morrido. Porque ele não estava na montanha. É, com certeza. Então, foi a morte da montanha. Não, foi o homem da... Ela quem empurrou ele da montanha. Mulher, ela empurrou e a morte recebeu. Se caiu e pegou no crano. Como é que... No crano? Sim, minha filha, da cabeça. Ah, tá. Só pode ele ter falecido, ele morreu. Ei, mulher, Zuzu, escute. Se eu lhe empurrar aqui, você não morre. Mas se nós duas for pra uma montanha e eu lhe empurrar, você morre. Mas eu não tive culpa. Não, eu posso até nem... Eu tenho culpa de você cair na montanha? Eu posso até nem morrer. Eu escapar porque tem um salva-vida. Não, escapa não. Lá não tem salva-vida, não. Gato finge dormir... Pra roubar a comida do cachorro. O gato tava inventando, tava dormindo, não é? Aí quando cai... Fingiu, tava dormindo e pegou a comidinha e começou a comer. Esse gato é muito sabido, viu? Porque é perto de um cachorro. E pegou a comidinha com a mãozinha e comendo. E o pior é ele fingindo... Que tava dormindo. Que tava dormindo. Sabe o que é, Zuzu? É porque os animais, eles entendem igual a gente. Mesmo assim, é gente que quer fazer um mal a você. Se finge que é sua amiga, se finge que tá dormindo. É, eu também tô percebendo que tem gente que inventa de ser amiga e tá fazendo falsa contra mim. Pois é, pra você ver, gente... Querem me prejudicar, minha pessoa. Gente que se... Não é? Rassiocina direito. Diz isso, vale os animais. Principalmente você, né, Irene? Vai de amiga e quando acabar eu quero ser minha inimiga. Não. Não quero ser inimiga de ninguém. Graças a Deus, Irene. Que eu não tô atrás de roubar nada, Zuzu. Mas não é isso não. Mas quero tirar minha própria vida. Não adianta. Sabe o que eu disse que ia empurrar você? Se... Do prédio, sim. Não do prédio, não. É, sim. Você se lembra, não? Que a mulher rebolou o cabelo do prédio e a mulher... Sim. Não, foi da montanha. Da montanha, então. Não é a mesma coisa, não? Não é o mesmo jeito? É, mas aí nós estamos na história da montanha. É. E se fosse eu e você na montanha? Eu lhe empurrava, mas a culpa não era minha. É da montanha. What? Não. A culpa é sua que você empurrou. É da montanha que você caiu? Não, não é da montanha não que você levou pra montanha. A culpa é sua. Quem mata uma pessoa que é empurrado ou qualquer coisa, a culpa é da pessoa. Não. É, Irene, é. Não venha defender não porque é, porque eu boto logo no asgrado. Vem. Eu quero ser só do cachorro. Sim, é do cachorro, o gato. É. O gato é tão sabido que foi roubar o comer do amigo. Aí o cachorrinho da ferracinho, aí ele parou a mãozinha, né? Pra poder puxar o comer do cachorro. Mesmo assim, é quando entra uma pessoa na casa da gente. Entra pensando que o dono tá dormindo. Aí ele... Você tem coragem de fazer isso comigo. Pegar eu, botar na montanha, rebolar da montanha. Agora eu tô falando sério. Ah, tô não, né? É cachorrado. Ah, sim, tá certo. Eu não ia estragar a montanha com você, não. Cartete de Mossoró. Não. Cartete de Mossoró. Vai falar da vida ali, é cessado, né? Eu não deveria ficar na greve. Trabalhadores dos Correios em Mossoró não aderiram à greve decretada em pelo menos seis estados. Carteiros seguem trabalhando normalmente nas unidades do Rio Grande do Norte. Deixa as cartas correspondentes numa rua, deixa numa casa pra gente entregar na outra. Quem tá ganhando de correr é ele, né? Irene, mas é porque também tem gente que tem que... Que a pessoa pode agradar e fazer e trabalhar e a pessoa bota a pessoa pra fora. Mas por que que é, rapaz? É porque que é porque já pegou marcação nela. Do Correio eu tô falando. Sim, agora vamos falar do Correio porque o Correio também é outra coisa também. É, já vai de greve direto porque não passa nenhum carteto. Ninguém nem vê mais nem casa chegar. É porque ninguém não escreve pra você nem nada. Porque lá em casa chega. Chega multa de carro... Eles não podem entrar em greve, já vai em greve direto. Porque se vai fazer entrega de carta, de algum documento na casa da gente, aí deixa numa rua que não tem nada a ver, deixa numa outra casa e nunca chega na casa da gente. Notícia, você viu? Essa notícia vai correr agora que ninguém está sabendo aqui na TV Mossoró. Vai ocorrer porque ela realmente, eu acho, se ela não estava em condição de fazer o que ela poderia fazer, se ela não fez, por que que não está a oportunidade dela ficar no emprego dela e ganhar seu próprio dinheirinho? Aí, quer pegar a pobrezinha, tirar, para fazer outros tipos de serviço sem ela saber. Aí é pior, porque a pessoa, às vezes, fica desempregada, né, Gerson? A pessoa, por dia, dá menos uma força, rapaz. Que é isso? Olha, por isso que tem muita gente que é desempregada, direto. Tem gente que quer trabalhar, às vezes, não expor-se, 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 para vencer o trabalho. E a pessoa bota a pessoa para fora. Como é que pode, homem? E, homem, está errado isso aí, porque a pessoa vai com tanta vontade. Coitada. Eu tenho pena dessa pessoa, sabe por que, Gerson? Porque é um absurdo. Quem é, Zuzu? Ele ainda é a bichinha, moleque, morre de trabalhar. Se essa bichinha não tem nome, não? Tem. Como é? Aí trabalha, trabalha, trabalha. E o nome dela é trabalho? Não, mulher. Mas é esforça tanto para fazer a meta e não consegue. Sim. Aí pega e quer fazer a meta de quê? Das castanhas, Helena. Agora só que... Só que... E, Helena, você sabe que agora está... Está movido de novo. Um vídeo novo? É? É, sim. Vixe, eu não estava sabendo não. Os meninos não contam nada a mim. Eu sei do daqui da frente. Quem quiser, é só se inscrever e procure. Assista o que está passando e procure os novos. Já que o Zuzu está dizendo. Mas eu não sabia dos novos. Estou sabendo agora. Mulher não está lendo o nome em cima para se inscrever? E quem quiser fazer unha, pode ir fazer. Ela é imensa que ela... Ela é pintazinha muito bem, pintada. E ainda mais sabe borda, Irene. Oh, como é linda. Eu acho que ela está fazendo essas suas unhas de graça. É nada, mulher. É muito bonita, viu? É, mulher. É bem bonitinha. Ela pinta, ela tira cutica, faz bem. E é? É sim. É baratinho, mulher. É quanto? Só 20 reais. Vim. O que é cutica? Mulher, é as carnes mortas que a gente tem. Sim, é. Aí ela coça, aí encerra. Na minha etapa, a gente chama logo carne morta e tira assim o dente. Não, mulher. Mas tem agora... Eu vou pagar 20 reais pra tirar se eu tenho um dente. E por que que ela não tira isso tudo? Não, isso aqui não. Isso aqui é minha pele. Isso aqui é o rosto. Não tem nada a ver. Você tem que ir... Não tem nada a ver o rosto com as unhas. Você tem que ir a outra coisa, que eu queria dizer. Olha, é só botar de molho pra ela tirar as carnes mortas. Que carne morta? Que eu não tenho nenhuma carne morta aqui. Seis pés de galinha. Não, não sou velha. Aí já tem... Hein?